gente do céu, é muita, muita coisa olha quem veio ajudar hoje a fazer dumpster pessoal, bem vindos a mais um vídeo de dumpster aqui do nosso canal estamos chegando aqui no nosso dumpster favorito medo de que menina? de uma pessoa aqui não tem ninguém olha quanto papelão tem aqui, vai estar difícil tem muita coisa, vamos ver desse lado olha o que tem aqui, papel só nossa, tem muito, muito papelão vai ficar impossível para a gente ver alguma coisa nossa, peraí, vou ver desse lado aqui primeiro você quer segurar aí para mim? jogou mesmo o papelão aqui olha o que eu achei aqui um gorro significa que tem coisa vai ter coisas vou ter que tirar um pouco desse papelão para cá fica saindo na cabeça gente, mas tem esse gorro porque tem mais coisa vou ver lá do outro lado olha aqui será que é só aquele gorrinho? não é possível vamos pausar um pouquinho a gravação vamos tentar tirar um pouco desse papelão gente, olha aqui filma bem aqui, Ágata tá vendo? aqui tem uma luva ali tem um saco de coisas peraí, esse aqui não tem nada mas o que está embaixo tem coisas será que não tem nada? tem uma navalha ali, ó esse saco ali, ó tá cheio de roupa cheio de roupa vou pegar a garrinha ali para pegar ele tá aqui a garrinha comigo ah, tá aí, peraí olha ali olha ali, gente olha gente do céu é muita, muita coisa tá difícil de tirar puxa com tudo olha isso aqui, Ágata olha vou ter que pegar um saco para colocar no apinho não sei se eu consigo puxar peraí gente, olha olha Ágata você está vendo isso aqui? olha quanta coisa olha isso aqui um saco cheio de coisa vamos colocar uns gorrinhos aqui nossa ficou muita coisa para fora não é não é não é certeza? posso filma ali dentro Ágata Ágata, filma ali dentro olha quanta coisa tem ali ainda tem até sapato, ó Ágata você dá muita sorte, Ágata gente eu não é que a Ágata dá sorte você tem que vir mais vezes uma bola furada peraí nossa gente olha isso aqui quanta coisa eu acho que vou fazer uma caixa de doação com esses gorros olha nossa muita coisa e vamos tirando e não acaba mais, né? tá louco você já pensou se eu desisto? a sorte que eu não desisto fácil isso aqui pode esquentar muitas, muitas cabecinhas muitas pessoas tem outros sacos ali, ó quero ver a gente conseguir tirar primeiro vamos focar em tirar os gorros geben aqui vamos vamos segundo um seis bis beş acho que os gorros acabou agora tem outro saco lá no fundo esse aqui não é nada vou tirar ele lá pra cima fica aqui não, esse aqui também não é nada é só caixa de embalagem bom pessoal, então é isso eu vou ver se eu acho mais alguma coisa por aqui e aí eu mostro tudinho pra vocês lá em casa como sempre, continue assistindo pessoal, estamos aqui em casa e que mega, mega super achado gente, vocês viram o quanto que eu fiquei emocionada lá quando encontrei essas coisas e é muita coisa boa, nova que vai parar no lixo das lojas aqui dos Estados Unidos então eu já vou pedir agora no princípio eu sei que eu não costumo pedir isso, eu sempre falo lá no final se vocês gostaram do vídeo pra deixar um like mas eu já peço se você tá gostando desse vídeo deixa seu like compartilha com amigos se inscreve se você ainda não é inscrito porque temos muitos vídeos legais aqui neste canal então vamos, bora lá vamos mostrar tudo que tem aqui gente, pra começar são muitas, muitas, muitos gorros a maioria deles são repetidos vem de pares vem dois gorros por 5 dólares aqui tem cachecol cachecolzinho de lã muito bonito também toca, mais gorro esse daqui é muito quentinho muito quentinho aí são de várias cores vários gorros olha esse daqui esse cachecolzinho pra colocar assim pra ficar quentinho no inverno pena que o inverno já foi embora mas o inverno é aquela coisa ele vai e ele volta todo ano ele volta umas pantufas sapatinhos pra usar dentro de casa bem bonitinho e aí a maioria a maioria aqui é tudo a mesma coisa tudo repetido tem esses cachecol bem lindo tudo com a etiqueta novo, 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 novo em folha olha aqui esses par de o que é isso? luva? é luva que você coloca a mão aqui coloca o dedão aqui gente, fica super quentinho aí aqui no fundo é repetido são gorros no final do vídeo no final do vídeo eu vou contar e vou falar quanto que tem porque agora eu não contei do jeito que chegou aqui eu deixei e aí depois que eu tinha desligado a câmera lá eu encontrei mais umas coisinhas encontrei mais um gorrinho mais cachecol olha esse cachecol essa calça olha bem quentinha de pijama de caveirinha e muitas muitas luvas olha quanta luva tem aqui que quentinha que é essa luva a luva é forrada por dentro olha quanta luva que delícia aí tem luva cor de rosa tem mais gorro olha esse aqui que fofinho é uma toquinha com a luvinha são dois ó gente duas toquinhas com a luvinha e aí o que tem mais é esses gorros aqui um gorro cinza e um gorro preto você pode usar ele dobradinho assim ele estica bem é muita 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 coisa eu acho que vou pegar uma luvinha nessa aqui vou guardar pra mim e o restante né a gente precisa ver o que vai fazer com tudo isso olha super super quentinha e como eu prometi eu separei aqui e contei ao todo aqui tem 27 cachecóis 27 contando todos os modelos juntos ó tem esse mais compridinho tem esse mais curto gorros nós temos sessenta e dois gorros esses daqui que vem em dois eu contei né separado cada um esses daqui coloridos ó também incluindo esses daqui então são sessenta e dois gorros esse par de sapato vem um só a calça vem uma tiarinha que eu encontrei ali no meio ó de pelúcia bem bonitinha essa eu não tinha encontrado e 14 luvas gente 14 pares de luva bom então esse foi o vídeo eu espero muito que vocês tenham gostado se você gostou deixa o seu like compartilha com amigos se inscreve para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais e nos vemos amanhã no próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau